Você está buscando aumentar as suas vendas na Shopee? Saiba que a Shopee disponibiliza uma ferramenta própria dela, chamada Shopee Ads, que é uma ferramenta de tráfego pago da Shopee. Você quer saber como é que usa essa ferramenta da Shopee? Então fica comigo até o final do conteúdo, porque a gente vai sair daqui com uma campanha rodando. Eu me chamo Josué Aragão, sou fundador da NetAnalytica, assessoria em e-commerce e da Levinbox, embalagem. Por isso eu estou aqui trazendo a minha experiência para você, para fazer você vender ainda mais utilizando a Shopee Ads. Bom, na introdução você já entendeu o que é a Shopee Ads, que é a ferramenta de tráfego pago da Shopee, onde você vai contratar essa ferramenta para expor os seus produtos dentro da plataforma. E para te mostrar como que funciona a Shopee Ads, eu vou compartilhar a minha tela, vou te mostrar onde é que vai aparecer os seus anúncios lá na Shopee e a gente também vai criar uma campanha. Bora nessa? Vamos lá, vou compartilhar a minha tela, vem aqui comigo. Bom, antes de você criar a sua primeira campanha na Shopee, o que eu indico que você faça? Que você comece a navegar pela plataforma com a lente que eu vou te dar agora. Que lente é essa? De buscar os anúncios patrocinados dentro da plataforma da Shopee. Por exemplo, aqui na Home tem anúncio patrocinado, tem como você colocar os seus produtos na Home Page aqui da Shopee. Aonde? Olha, quando você rola lá para baixo, em descobertas do dia, você vai perceber que tem alguns anúncios aqui. Esses anúncios, eles são baseados no meu histórico de pesquisa como usuário, como cliente que compra um produto na Shopee. E aí, olha o que vai aparecer aqui. Está vendo esse anúncio aqui, onde eu estou passando o mouse em cima? Tem um botãozinho escrito aqui, anúncio cinza, está vendo? Isso aqui é uma campanha de Shopee Ads, de descoberta. Onde você consegue colocar o seu produto aqui na Home Page, que é a página mais visitada de todo e toda a plataforma de e-commerce. Então, tem como você colocar o seu anúncio aqui na Home Page. E também em páginas de categorias aqui da Shopee. E onde aparece mais, hein? Por exemplo, eu vou pesquisar um produto aqui, Balança Digital de Cozinha, aqui na Shopee. O que ele vai fazer? Ele vai no seu sistema e vai buscar os anúncios mais relevantes que vão aparecer aqui na primeira página. Você vai ver anúncio vendendo bastante aqui. Esse aqui de 12.100 vendas. Você vai ver que ele está aqui aparecendo orgânico. Não tem escrito aqui anúncio? Não tem. Esse aqui está organicamente aqui. Porém, esse mesmo anúncio, ele também acaba aparecendo. Pode aparecer aqui em cima também, tá? Agora, aqui em cima é um espaço reservado somente para anúncios. Um, dois, três, quatro, cinco anúncios. São anúncios da Shopee Ads. Anúncio, tá vendo? Botãozinho cinza. Anúncio, 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 anúncio. O que isso significa? Significa que essa aqui é a área mais importante dessa página de busca. É a área onde tem mais cliques. E mais, obviamente, se tem mais cliques, provavelmente vai ter mais vendas. Então, essa é a Shopee Ads. Onde você vai utilizar essa ferramenta para colocar os seus anúncios aqui. Onde tem muita possibilidade de você vender os seus produtos. Beleza, Josué. Mas como é que eu faço para utilizar o Shopee Ads? Você vai ter que entrar na sua conta aqui de vendedor da Shopee. Aqui no menu lateral, na central de marketing, tem aqui, Shopee Ads. Você vai clicar. Essa ferramenta já está disponível para todo mundo. Assim que você cria a sua conta na Shopee, automaticamente ele já libera essa ferramenta para você. E aqui, antes de você criar os seus anúncios, você deve recarregar. Colocar crédito. Então, você vai pagar quando vender a taxa da Shopee. E você também paga aqui para anunciar no Shopee Ads. Você vai clicar aqui em recarga e vai colocar crédito lá. Agora, como é que cria a sua campanha? Você vai clicar aqui em criar novos anúncios. Maravilha. O que a gente tem aqui? Tem dois modelos de campanhas para trabalhar. Primeiro, anúncio de busca. Que é aquele anúncio que aparece na busca. Quando alguém pesquisa pelo seu produto, como eu fiz agora há pouco. Aparece ali nas primeiras posições, os cinco primeiros anúncios. Esse aqui é um anúncio de busca. E um anúncio de descoberta. A Shopee vai selecionar outras áreas dentro da plataforma para colocar os seus anúncios. Então, são anúncios completamente diferentes. Anúncio de descoberta é indicado para quem? Para quem já tem... Que vai colocar os anúncios que já performam bem. Eu indico que você faça isso. Se você está criando um anúncio novo, um produto novo ou uma conta nova, você não sabe o que vende, eu não indico você utilizar o anúncio de descoberta. E anúncio de busca? Aí você pode utilizar para os dois. Tanto para anúncios que já vende bem, ou até para aqueles anúncios que você não sabe se vende bem. E aí você vai ter aqui números, dados e vai ajustando a sua oferta até a sua oferta pegar atração e trazer aí vendas com lucro para você. Eu vou criar um anúncio aqui de busca inicialmente. Vou te mostrar como é que cria. E aí a gente tem duas questões aqui para pensar. Primeiro, o que eu quero promover? Produtos. Isso aqui vai promover os seus produtos. E isso aqui vai promover a sua loja. Como assim, Josué? Isso aqui é um anúncio de busca. Quando a gente pesquisa pelo produto lá, aparece um anúncio de busca aqui em cima, de produtos. E aqui em cima, isso aqui é um anúncio de loja. Vai aparecer aqui em cima na busca. Tá bom? Então o que eu quero promover aqui? Eu quero promover nesse anúncio aqui os produtos. Tá bom? Orçamento. Qual é o orçamento que eu quero colocar aqui? Define um orçamento. Eu não vou colocar sem limite, obviamente. Vou definir aqui um orçamento. E você vai ver aqui que eu estou colocando aqui. Tem R$3. Ele me diz que essa promoção pode suportar no máximo 16 cliques. Então, o que eu indico que você faça aqui? Que tenha pelo menos 100 cliques. Ou seja, 100 visitas. E a média do e-commerce é a cada 100 visitas, você consegue pelo menos fazer uma venda. Tá bom? Então vamos aumentar isso aqui. Eu coloquei aqui R$18. E vai ter 100 cliques. Ou seja, 100 visitas. Esse aqui é um orçamento diário de R$18 para essa campanha. Duração de tempo. Eu vou deixar sem limite de tempo para ela utilizar todo o orçamento que a gente tem aqui até acabar o orçamento. Ou então você pode definir aqui. Não, eu quero trabalhar no mês de janeiro com orçamento X aqui para esses produtos. Aí você vai colocar a data início e a data fim dessa campanha. Mas nessa campanha que eu estou criando aqui, eu vou deixar sem limite de tempo. E configurações do produto. Aqui a gente pode selecionar os produtos. O que eu vou fazer nessa estratégia de campanha? Selecionar os produtos que eu sei que já vendem bem. Então eu vou clicar aqui. O que a Shopee traz aqui? Selecionar todos os produtos recomendados. Eu não vou fazer isso. Porque ela pode selecionar os produtos que eu não quero que ela selecione. Eu quero eu ter o controle de criar a minha oferta. Então eu vou desabilitar isso aqui e vou escolher os produtos que eu quero trabalhar aqui. Bom, eu vou selecionar aqui os produtos que eu quero trabalhar. São os produtos de embalagens nessa campanha. Bom, eu selecionei aqui 11 produtos. Vou clicar aqui em confirmar. Maravilha. E aqui embaixo tem configurações de palavra-chave. Como eu coloquei 11 produtos, ele me obriga a utilizar selecionado automaticamente. Se eu deixar um produto só, um anúncio só, aí tem como a gente colocar as palavras-chave que a gente quer trabalhar. Então o que eu indico que você faça aqui? Que você teste, crie anúncio de um produto só ou crie anúncio com vários produtos. E aí ele vai selecionar automaticamente as palavras-chave e você vai ver lá quais são as palavras-chave que estão trazendo tráfego para os seus anúncios. Vai aparecer nos relatórios. E o que está fazendo venda e o que não está fazendo venda. O que está fazendo venda você mantém. Não estiver fazendo venda, está consumindo o orçamento e não trazendo resultado, você vai lá e desabilita. Tá bom? Então selecionei aqui os produtos e vou clicar aqui em publicar promoção. Maravilha. Publicado com sucesso. Então a gente já criou a nossa primeira campanha que é a campanha de busca. Agora como é que faz para criar a campanha de descoberta? Vamos lá. Clicar aqui em criar novos anúncios. Ó, anúncio de descoberta. Clicou aqui. E aí tem a forma automática da Shopee. Eu até aconselho que você deixa inicialmente se for a sua primeira campanha. Deixar automática porque ele vai mostrar nas áreas específicas ali da plataforma e você vai ver quais são as áreas que estão te trazendo o melhor retorno. A que estiver te trazendo o retorno, você mantém. A que não estiver te trazendo o retorno, você vai lá e desabilita e testa uma nova maneira de colocar os anúncios dentro daquela sessão. Tá bom? Então eu vou deixar aqui a otimização automática e vou clicar aqui em selecionar os produtos. Maravilha. Selecionei os produtos. Cliquei aqui em confirmar. Aqui não tem muito mistério. É bem simples. Mas é interessante isso aqui na Shopee porque você consegue, produto a produto, mexer no orçamento e na duração dessa campanha. Bom, qual é o orçamento? Eu posso colocar em um orçamento diário, por exemplo, R$30 para esse produto. De repente você tem um produto que você quer, cara, o máximo de exposição, quer vender bastante. Você está com o seu estoque aí bem abastecido desse produto. E aí você pode selecionar esse anúncio e colocar mais orçamento para esse anúncio. E também você pode definir aqui um limite de tempo, uma data início, uma data de encerramento para esse anúncio, para essa campanha aqui que você está criando. Feito isso, você vai clicar aqui em publicar anúncios e pronto. A campanha foi publicada com sucesso. Maravilha. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai acompanhar tudo o que está acontecendo, os resultados das suas campanhas. Uma sacada que eu quero te dar aqui é o seguinte. Sempre veja como os seus concorrentes estão trabalhando dentro dessa ferramenta da Shopee Ads. E como é que os anúncios deles estão performando lá. E você vai ter algumas ideias de como você vai melhorar a sua oferta, o seu anúncio dentro da Shopee. Tá bom? Bom, agora é hora de arregaçar as mangas e trabalhar e colocar as suas campanhas para rodar na Shopee Ads. Se você ficou com algum tipo de dúvida, fique à vontade para deixar a sua dúvida aqui no campo dos comentários. Eu ou alguém aqui da Nuvem Shop vai estar entrando aqui e respondendo as suas dúvidas. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo conteúdo.